Atenção contribuinte, viu gente? Atenção quem tem débito com a Prefeitura, olha só, quem tem débito de IPTU, entre outros tributos municipais, terão um prazo maior para negociar as dívidas com a Prefeitura. É que o programa de parcelamento de incentivo, o PEP, foi prorrogado até setembro. O projeto que prevê a prorrogação do programa que prevê descontos e o parcelamento dos tributos municipais, foi prorrogado até o dia 30 de setembro. O projeto de autoria do Executivo foi aprovado na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal. De acordo com o líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio Wemke Jr., o Tonhão, agora os contribuintes terão um prazo maior para pagar os seus débitos. Nós aprovamos o ano passado o projeto e aí ele ia acabar, ia encerrar o prazo. A gente agora aprovando o projeto, está esticando esse prazo até o dia 30 de setembro, que promove aí desconto, de juros, de multa, a correção, para todas as pessoas que têm débito junto à municipalidade. Então, acho que isso daí é extremamente positivo, os vereadores concordaram, aprovaram, acataram a nossa sugestão e a gente conseguiu essa vitória, que é um bem comum para toda a coletividade. Conforme justificativa do prefeito encaminhado à Câmara, a prorrogação do programa se dá em razão do saldo arrecadatório apurado até o presente momento e em razão do apelo dos contribuintes locais, sendo que a estimativa esperada pelo programa ainda não foi alcançada. A procura, a procura e algumas pessoas que também estão se adequando para regularizar suas pendências. E o município tem interesse em facilitar a vida das pessoas para pagar suas dívidas, para que as pessoas também estejam ok com o fisco. Ainda na sessão de ontem, os vereadores aprovaram também o plano de cargos e carreiras e salários dos servidores proveniente e efetivo do município de Três Lagoas para o reenquadramento e unificação do cargo fiscal de obras e posturas. Ainda na sessão de ontem, os vereadores aprovaram também o plano de cargos e posturas do município de Três Lagoas. Ainda na sessão de ontem, os vereadores aprovaram também o plano de cargos e posturas.